Vim Livro na mão Todo escrito Estava estelado Como sete senos Todo estava fechado Mas um anjo bem forte e bem alto Bradava assim Bradava assim Quem é digno De abrir o livro E desatar os seus sete selos? E João chorava Ele chorava Meu Deus, não existe ninguém Que seja digno De abrir o livro E desatar os seus sete selos Em cima do céu Nem embaixo da terra Um homem Que seja digno De abrir o livro E desatar os seus sete selos Vi ao lado Daquele Que estava sentado Sob um grande trono Ansiões As cordes divinas As cordes divinas Dadas por Deus E perguntavam E perguntavam Quem era digno Que era digno Que era digno Que era digno Que era digno De abrir o livro De abrir o livro E desatar os seus sete selos E desatar os seus sete selos E desatar os seus sete selos Vendo Vendo aquela visão Com grande tristeza Ele ali estava Que era digno Pois ninguém Que era digno E desatar os seus sete selos Mas só dos anciões Mas só dos anciões Lhe disse assim Lhe disse assim Lhe disse assim João Não chores mais Eis aqui o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu Para abrir o livro E desatar os seus sete selos A raiz de Davi Deus de Israel Santo dos santos Deus das nações General dos generais Rei dos reis Senhor dos senhores A rosa de Saron O sol da justiça O lírio dos mares O príncipe da paz O maravilhoso Conselheiro É o justo juiz O ontem O ontem O ontem O ontem O ontem Ao princípio E o fim Deus forte Verdadeiro E foi Que é Que vivi Pra sempre Sempre será O onisciente O onipotente O onipresente O infalível O imutável Deus Conosco Emmanuel A quem seja nada Glória e honra Exaltações Amor e majestade Aleluia e poder Adoração Pra todos sempre amém Mas a quem seja nada Glória e honra Exaltações Amor e majestade Aleluia e poder Adoração Pra todos sempre amém Amor e majestade Cuidado Obrigado.